Fala galera, esse é o Uhu na cola de Percanguru, René Shigueto. Estamos em Chicago agora, fala aí Shigueto. Agora é 6 da manhã, vamos fazer uma conexão para Vancouver. Estamos aqui esperando o voo. Vancouver e Senna está sediando o Campeonato Mundial de Freestyle e a gente está aqui para representar o Brasil. Acompanhe aí, valeu! Chegamos aqui em Vancouver, pegamos um atraso num voo da conexão de Chicago até aqui. Estamos mais de 24 horas rodando desde que saímos de São Paulo. Estamos indo para o hotel agora. Até mais galera! O dia está bom né? Vamos dar um rolê daqui a pouco, vamos passar lá na Red Bull. Vamos dar um rolê. Agora a gente está indo lá para o local do evento, ver se tem alguma novidade, se a gente consegue andar lá hoje. Na cola mesmo hein galera, na cola! Está difícil ficar na cola do Shigueto viu? Vocês não sabem como. A gente conseguiu uns minutinhos aqui para andar. Dois minutos? Você acha que lindo? Está de início ainda. Vamos lá para o Skate Plaza. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. No rolê na City, Vancouver. 2007. Chegou aqui na Downtown Skateboard Park. Mas a gente não encontrou ainda nenhum freestyler. Um local aqui falou para a gente que isso é muito underground. Faz muito tempo que eles não veem um freestyler. Mas vamos ter oportunidade amanhã. Então a gente vai fazer uma session aqui. Para dar uma descontraída. A gente vai fazer uma partida. Niggas smoking water on a f**k A f**k é de plaza, f**k é legal Mas a f**k é de plaza E aí, escute aí o visual Hoje é segunda-feira, o primeiro dia depois do evento Depois do churrasco na casa do Kevin Harris Ontem a gente foi acompanhado pelo John Krieger Um cara sensacional e hoje a gente está com um outro cara muito legal Que é o Rob Nermin Ele é o presidente da Associação Canadense Está levando a gente para alguns lugares bem legais para fazer umas fotos E agora a gente está indo para o parque mais famoso que tem aqui em Vancouver Isso não vale Não acredito, olha esse pico gente, está molhado Vou conhecer aqui mais um pico famoso para andar de skate Olha o sorriso da figura Muito emocionante, essa pista é muito legal Nossa, nunca tinha visto um tubo na minha vida Estou realmente emocionado Vamos lá 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 Vamos lá